E sábado à noite, um jovem de 19 anos ficou desacordado após bater contra uma árvore na Estação Itapuí, região localizada entre as cidades de Toledo e São Pedro do Iguaçu. Veja aí, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para socorrer a vítima. Porém, devido ao seu estado, foi necessário o apoio do SAMU que prestou socorro ao jovem no cruzamento da rua Carlos Baraíne com a rodovia PR-585. Após os primeiros socorros, o jovem foi levado para o Hospital Bom Jesus.